Terra dos Animais, um dos lugares mais maravilhosos da história da humanidade. Mas como evolucionou esse maravilhoso lugar? É o que veremos agora. Terra dos Animais! Há muito tempo atrás, a Terra dos Animais era um deserto completo. E o que podemos encontrar em um deserto completo? Um rinoceronte peludo. O rinoceronte peludo era uma grande fonte de comida para os humanos há 10 mil anos atrás. Mas afinal, o que veremos ele está fazendo em um deserto? Bom, ele está sentindo fome, perdido de sua manada. Ah, eu estou com fome. Não tem nenhuma grama aqui. Mas afinal, ele era a maior criatura dessa época? Não, a maior criatura dessa época era o Baialisco. Não é muito diferente dos baiacos atuais, mas é arregante. Esta foi a história de Terra dos Animais. Até a próxima!